A dúvida de pode Troca o meu carro por ouro, troca o meu ouro por grana Só não troca a minha zona rural pela zona urbana Troca o meu carro por ouro, troca o meu ouro por grana Só não troca a minha zona rural pela zona urbana Troca o meu carro por ouro, troca o meu ouro por grana Só não troca a minha zona rural pela zona urbana Troca o meu carro por ouro, troca o meu ouro Lá quase o lugar que eu moro O calé é quem me desperta, o jegue é quem me transporta A mão de Deus é quem pinta o verde da minha horta Água de açude tem peixe, de cacimba tem caçote Jamunha é super tendo, água durmida de pote Obrigado por assistir